Estamos caminhando para o nosso último painel da CEO Conference Brasil 2023, então o tema do painel é os desafios do ajuste fiscal e a redução da inflação. Para esse painel eu convido ao palco Stephanie Birman, estrategista-chefe e sócia do BTG Pactual, convido o Tiago Berriel, estrategista do BTG Pactual Asset Management, Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual e Eduardo Loio, sócio do BTG Pactual. Excelente painel a todos. Boa tarde a todos, obrigada pela presença. Vamos começar falando aqui sobre um tema que tem sido bastante discutido, que é a meta, a definição da meta de inflação. Nessa semana o Conselho Monetário Nacional, formado pelo presidente Roberto Campos, o presidente do Banco Central, ministra do Planejamento Simone Tebet e o ministro da Fazenda Fernando Haddad, eles vão se reunir. A princípio o ministro Fernando Haddad disse que o tema da definição da meta de inflação, que por exemplo para o ano de 2024 está em 3%, eles não vão debater esse tema. O presidente Roberto Campos, ele disse numa entrevista na segunda-feira, ele disse que ele seria contra a mudança da meta de inflação de 3%, ele disse que num ambiente de bastante incerteza e de desancoragem, na verdade esse foi o ponto dele, num momento de desancoragem das expectativas de inflação e de fato as expectativas de inflação para 2025, quando a meta é 3%, estão em 3,5%, para 2026 está em 3,6% e para 2024 está em 4%. Então nesse momento de desancoragem não deveria ser feita essa mudança na meta de inflação. Por outro lado, num debate hoje mais cedo aqui num painel, gestores defenderam a mudança da meta de inflação pelo motivo de que a meta não seria atingível. Eu queria começar com o Tiago Berriel, eu queria saber a sua opinião, a sua avaliação. Qual que é o campo? De fato a gente não deveria mudar a meta ou como esses outros, como os gestores colocaram a meta é inatingível e por isso deveria ser alterada? Obrigado, Stephanie. Primeiro eu queria falar que é um prazer estar aqui de novo nesse painel com o Mansueto e com o Loio, já é um painel quase tradicional aqui. É o outro painel tradicional, não é? São muitos, enfim. Então esse tema é o tema do momento. Deixa eu começar humildemente tentando organizar um pouco do que a gente está falando. O tema é muito polêmico, desperta muitas paixões, mas a gente tem que entender do que se trata. Existe um motivo para o CM&E definir a inflação de, você está no ano de hoje, definir a meta para o ano D mais 3. Se a gente está em 23, o CM&E, tradicionalmente, desde 2017, define a meta para três anos à frente. De hoje seria para 2026. Não é à toa. É por quê? Porque está longe o suficiente para a gente não levar em consideração as condições presentes da economia, para não ficar tentado a mexer um pouquinho o seu objetivo pelas dificuldades do momento. Se você define as suas metas, os seus objetivos, pelo que você está vivendo agora, você internaliza todos os custos na hora da definição da meta. Então, você está pensando, no longo prazo, o que eu gostaria de ter? Quando chegar o longo prazo, virar o curto prazo, a gente vai pensar se realmente aquilo deveria ser tomado a ferro e fogo ou não. Mas essa é a primeira discussão. Vamos pensar na discussão de qual é a meta de longo prazo que o Brasil gostaria de ter. Então, o primeiro ponto, qual é a vantagem de ter uma meta mais alta? É a primeira coisa que a gente tem que discutir, se é isso que a gente está discutindo. Existe algum, o que a gente chama de trade-off, de inflação mais alta permanentemente, maior crescimento? Não existe na literatura acadêmica nada que tenha um cheiro nesse sentido. Isso não existe. Outros argumentos para economias emergentes é que a gente teria choques assimétricos na inflação. Então, a inflação está lá e, de repente, acontece alguma coisa, normalmente é uma coisa ruim, não é uma coisa boa, a inflação sobe mais do que desce. Isso é um mau argumento para ter uma inflação mais alta, uma meta mais alta, porque a única coisa que vai fazer é pegar a meta de 5 e jogar para 8, em vez de pegar uma meta de 3 e jogar para 6, porque ela vai continuar sendo assimétrica em torno dessa meta. O melhor argumento para você ter uma meta de inflação um pouco mais alta é o risco de você cair em deflação ou numa inflação tão baixa que o juro zero nominal é insuficiente para estimular. Esse é o melhor argumento para uma meta de inflação mais alta. E convenhamos que esse não é um problema para o Brasil, esse é um problema para, talvez, para algumas economias avançadas no passado. Então, um outro argumento é que uma meta mais alta ajudaria a gente no fiscal, um país muito indexado que incorpora muito rapidamente triggers de gastos quando você tem uma inflação esperada maior. Eu sou muito cético em relação a qualquer um desses argumentos aplicados pelo Brasil. Então, primeira coisa, faz pouco sentido a gente ter uma meta muito maior que outros emergentes no longo prazo. Esse é o primeiro ponto. Vamos para o curto prazo, vamos falar de 24, 23. O primeiro ponto é, é difícil, é custoso a gente fazer uma transição de uma meta mais alta para uma meta, desculpa, de uma inflação alta para meta baixa em pouco tempo. Então, a gente tem que ponderar esses custos. É uma situação que não está só no Brasil, está em todos os lugares do mundo. Acho que a maioria dos países do mundo está experimentando uma inflação acima da meta e está ponderando a velocidade dessa convergência da inflação para a meta. O próprio Banco Central do Brasil tem sido mais explícito desde as últimas reuniões do ano passado, dizendo que, olha, o foco no ano-calendário talvez não seja uma coisa tão importante, talvez a gente deva olhar aquele horizonte de 18, a inflação acumulada de 12 meses, 18 meses à frente. O que é uma maneira de indicar uma convergência para a meta um pouco mais suave. Isso quer dizer que a gente tem um bom argumento. Então, primeiro ponto. Ninguém aqui é um inflation nutter, um radical do inflation target, que, sob qualquer custo, a gente deveria ter a inflação sempre na meta. Não é disso que se trata. Então, a gente tem que levar em consideração os custos da transição. Mas levar em consideração os custos da transição significa elevar a meta? Isso não é uma pergunta para o Brasil, é uma pergunta para 90% dos países do mundo hoje. E a resposta em 90% dos países do mundo hoje é não. Não é reavaliar a meta no curto prazo. Por que? Isso o FED fala com muita tranquilidade. Porque relativizar a meta para circunstância ruim, ou tentar minimizar esse custo, cria um precedente e ajuda a desancoragem de expectativas. Vai tornar a capacidade de desinflacionar da política monetária contra acionista menor. E pode ser muito menor. Pode ser tão menor que pode gerar a necessidade de um aumento de juros. Então, essas dificuldades são em vários países. Todos os países, todos os banqueiros, os bancos centrais. E a discussão mostra que é uma discussão perigosa ficar ajustando a meta para circunstâncias. Então, eu acho que... Agora, tem um outro ponto. É sofrido. Juro alto incomoda. A pressa para trazer o juros para baixo, em geral, na nossa experiência, não muito recente, não é uma coisa que gera um juro real baixo, duradouro. Então, eu acho que a gente deveria ter calma, entender, discutir os custos, a velocidade de transição. Mas a discussão de meta não traz nenhum... Eu acho que nesse momento. Nem a de longo prazo, nem a de curto prazo. Não traz nenhum ganho para esse processo de desinflação. E para o objetivo final, que é ter taxa de juros reais mais razoáveis. Luan, eu queria que você comentasse esse risco que o próprio Tiago colocou, que é justamente o seguinte. Olha, se a gente olhar para a projeção hoje do Banco Central para o ano de 2024, que é o horizonte relevante para a política monetária dele, a projeção está em 3,4%. No entanto, se a meta fosse elevada, vamos dizer, de 3% para 4%, o que seja, teria um espaço com as premissas de hoje para um corte de juros, certo? Porque se com 3,5%, se a inflação está em 3,5%, assumindo nesse cenário um corte de juros em torno de 100 pontos base, então quer dizer que teria um espaço para cortar até mais a taxa de juros se a meta fosse elevada. Eu queria que você comentasse exatamente sobre esse cenário, porque poderia ser uma motivação, certo? Mas, como o próprio Tiago colocou, pode acontecer um movimento inverso. O problema, Stephanie, é que você rapidamente, mas cautelosamente, colocou um pedacinho da sua frase, com as premissas de hoje, não é isso? Entre as premissas de hoje, que fariam com que esse espaço para corte de juros surgisse com a elevação da meta, estaria a manutenção das expectativas de inflação para os horizontes relevantes para definir, vamos dizer assim, qual é a posição da taxa de juros real ex-ante, que é o que determina o grau de restrição ou de estima que a economia recebe. Se você diz, olha, a gente está projetando uma determinada inflação para esse horizonte relevante. A elevação da meta faz com que os analistas privados, não é isso? em que os economistas-chefes do banco, tipo o Mansueto aqui, elevem as suas metas de inflação, as suas expectativas de inflação. O espaço que teria surgido mantidas as premissas, ele desaparece, porque as premissas não são mantidas, não é verdade? Quando, ainda por cima, e eu acho que isso, o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos, já deixou isso muito claro, muito didaticamente. Quando, além do mais, o mero fato de você ter resolvido afrouxar as metas é lido como uma revelação da sua preferência como banqueiro central ou como país por tolerar, inflações mais altas, não só as que estão acontecendo agora, mas, quem sabe, se houver um outro choque qualquer, ela subir de novo, você revelou que você tem dificuldade, não é isso? De fazer o trabalho de trazer de volta a inflação para o ponto de onde ela não devia ter saído. Se você revela isso, imediatamente o que você tem é uma piora da sua situação, porque você passa a ter menos credibilidade, você precisa trabalhar mais duro para obter o mesmo resultado desinflacionário no momento em que você for trabalhar. Então, não só pode ser inócuo, como pode ser contraproducente, que é pior do que simplesmente ser inócuo. E eu acho que... Eu assinaria embaixo tudo o que o Tiago falou, eu não quero ficar repetindo, porque não tem cabimento na necessidade. Mas eu acho que tem um elemento a mais. A discussão a respeito de se seria ou não adequado mudar metas tradicionais de inflação de países que têm metas explícitas, que normalmente é 3% para os países emergentes, 2% para os países avançados. Essa discussão, ela surgiu, ela aconteceu e, em algumas circunstâncias, ela continua acontecendo, mas ela continua acontecendo, na minha visão, eu posso estar enganado, eu não estou acompanhando a discussão em cada um dos países onde, porventura, possa estar acontecendo, mas, pelo menos nos países principais onde ela acontece, que nós acompanhamos, ela acontece, assim, em um ambiente meio acadêmico, intelectual, técnico, talvez de financistas, mas num tom muito, vamos dizer assim, sereno e que não se confunde com colocar em dúvida o que é a autonomia do Banco Central para fazer, para conduzir a política monetária. A infelicidade que nós tivemos aqui é que esse assunto surgiu combinado ou confundido ou mesclado com uma ameaça, se colocando em dúvida a adequação da autonomia do Banco Central como desenho institucional para a condução da política monetária. Isso é mais complicado do que simplesmente se discutir fora, vamos dizer, independentemente de qualquer questão a respeito da autonomia do Banco Central, você estar discutindo a meta e a autonomia do Banco Central. Porque, no limite, como o Tiago já sugeriu, você pode, evidentemente, retroceder na autonomia do Banco Central de maneira declarada, poderia, mas, em princípio, é possível. Nós, por exemplo, retrocedemos em relação ao teto de gastos. Então, não há nada, há nenhuma força da natureza que diga que é totalmente impossível um retrocesso também a respeito da autonomia do Banco Central. Eu espero que não aconteça, não acredito que vá acontecer, mas possível é. Então, você poderia fazer uma coisa assim, ou você poderia, se você declara que você é contra a autonomia do Banco Central, você poderia fazer um retrocesso, mas, digamos, subrepetício. E qual é o retrocesso subrepetício? É você passar a ajustar as metas para o curto prazo, ao sabor das circunstâncias do momento, por engenharia reversa, de maneira a fazer com que a taxa de juros que você gostaria que o Banco Central praticasse seja, na sua cabeça, o que envolve, em parte, aquela hipótese de mantidas as mesmas premissas, para que aquela taxa de juros seja possível. Então, no final das contas, você acaba desfazendo a autonomia do Banco Central pela porta dos fundos. Então, de novo, ter essas duas discussões misturadas é o que eu acho que torna a discussão a respeito da meta mais inconveniente neste momento, mais ainda do que o fato de que as expectativas não estão ancoradas. Eu acho que misturar esses dois assuntos é especialmente ruim. Obrigada. Mansueto, eu queria também saber um ponto que vai ser muito importante também nessa questão da política monetária, vai ser a questão, obviamente, fiscal, que pode ser aí um dos determinantes, enfim, do que a gente vai ver de juros etc. para frente. E aí, hoje, o ministro Fernando Haddad disse que ele espera para março apresentar o novo marco fiscal que vai substituir o teto de gastos. O déficit primário para esse ano deve ser menor do que aquele que estava lá no orçamento, que era de 2,3%, deve ficar em torno de 1%. Mas, mesmo assim, a dívida vai subir, deve passar ali de 73% para 76%. E eu queria saber, na sua opinião, como que a gente vai fazer e o que a gente pode esperar desse novo marco fiscal, sendo que algumas indicações que o ministro tem falado é que eles não pretendem subir a carga tributária. Então, se não pretendem subir, teria que vir alguma coisa do gasto, que normalmente a gente tem enfrentado bastante dificuldade para cortar o gasto. Então, eu queria saber a sua opinião, o que a gente pode esperar desse novo marco que vai ser tão importante, enfim, para a política monetária e para o Brasil, enfim, nos próximos meses e anos? Bom, é legal, Stéphil, também quero saber a resposta para essa pergunta. Mas, dito isso, é o seguinte, primeiro, o que eu acho que o grande debate no Brasil hoje não deveria, não deveria ser meta de inflação. A gente tem um Banco Central Autônomo, que foi uma grande conquista da sociedade brasileira. Pela primeira vez, a gente teve recentemente uma eleição que a gente não ficou discutindo equipe de Banco Central. Isso já foi um grande alívio. O preço dos ativos piorou muito, desde o término da eleição, não por causa de Banco Central, mas porque as mensagens do que será o ajuste fiscal, como é que será a trajetória do resultado fiscal, do que a gente chama de resultado primário, como será a dinâmica da dívida, hoje isso não está claro. Como você falou, Stéphane, qual é a boa notícia? A gente espera, para esse ano, um buraco fiscal, um déficit de, na casa de 120 bilhões, 1,2 do PIB. Mas, depois de dois anos de superávit primário do setor público, a gente teve um déficit record em 2020, um déficit primário de quase 10% do PIB. 2021, superávit de 0,7 do PIB para o setor público. Em 2022, um superávit primário de 1,3 do PIB e o primeiro superávit do governo federal desde 2013. Então, o ponto de partida não é tão ruim. Só que a expectativa aparecendo é um déficit de 100 bi, 120 bi. Ok, o mercado aceita. Mas, qual é o déficit projetado para 2024 e para 2025? Hoje, a gente não sabe se o déficit do próximo ano será 50 bi ou 200 bi. Eu estou exagerando? Estou. Porque, quando a gente vê as propostas de, olha, vamos aumentar investimento público, vamos dar aumento real do salário mínimo, vamos aumentar gasto com educação, gasto com saúde, vamos aumentar reajuste para funcionário público. Se você junta tudo, fica difícil definir ou de entender qual será a nova regra fiscal. E, olha só, sendo muito sincero, não tem mágica. Fazer ajuste fiscal, ou você corta a despesa, ou você aumenta a arrecadação. No caso do Brasil, novamente, qual é o problema? A arrecadação no Brasil, para o nosso nível de renda, o Brasil não é um país rico, para o nosso nível de renda, a carga tributária é muito alta. Se a gente for fazer o ajuste fiscal só pelo lado da receita, a gente está falando de aumentar a carga tributária de, no mínimo, três pontos do PIB, 300 bilhões de reais. Quem é que vai pagar essa conta? 300 bilhões de reais é um valor muito alto. Por isso que se bate tanto na necessidade de algum controle da despesa. Então, eu acho que o desafio aí, eu acho que o debate, como o Tiago e o Loi o explicaram, é, eventualmente, se debater lá na frente, quando a inflação estiver convergindo para meta, quando a gente tiver um plano fiscal que mostre que a trajetória da dívida do Brasil não será explosiva. A gente pode debater, quer dizer, pode debater como melhorar a eficiência do sistema de metas. Mas esse não é o momento. O que a gente precisa dar alguma clareza para o mercado melhorar. Quando eu falo mercado melhorar, não estou pensando em setor financeiro, não. Estou pensando em juros mais baixos, em perspectiva de crescimento. Quem controla juros de 5, 10, 15, 20 anos não é Banco Central, é mercado. É o desejo de cada um emprestar ao governo e ter confiança que vai receber de volta. Então, isso não é função de Banco Central. O Banco Central pode cortar o juro amanhã para zero. Tudo ficaria pior, porque a inflação ia disparar e o juro de longo prazo iria subir. Então, para a gente realmente abrir espaço para ter um Banco Central que corte juros, como a gente estava discutindo em novembro, dezembro, a gente tem que mostrar essa estratégia fiscal e estratégia fiscal vai envolver necessariamente alguma medida de controle de gasto e algo do lado da arrecadação de receita que não é fácil. Mesmo mexer em regime especial tributário é muito difícil. Quando eu participei do governo, várias vezes a gente tentou mexer e muitas vezes a gente teve que recuar. Então, mas esse é o desafio. Para a gente ter ideia de números é o seguinte, para a dívida do Brasil parar de crescer de forma consistente e eventualmente cair, a gente precisa ir para um superávit de 200 bi. Se a gente começa esse ano com um buraco fiscal, um déficit de 100 bi, a gente está falando de um ajuste de 300 bi. A gente tem que dar clareza e tentar explicar como vai chegar a 200 bi nos próximos anos, seja 3, 4, 5 ou 6 anos de superávit partindo de um déficit de 100. E isso vai levar a alguns sacrifícios. A gente não vai conseguir reajustar a tabela de imposto de renda para 5 salários mínimos da faixa de insensão, porque o governo perderia mais de 100 bilhões de reais de arrecadação. A gente não vai conseguir dar aumentos reais muito fortes no salário mínimo, porque isso vai impactar muito forte a despesa da Previdência e a despesa de Previdência começaria a crescer. Então, nós teremos que fazer escolhas. Qual é a parte boa? Se a gente der a sinalização de algum ajuste fiscal, a gente vai abrir espaço para o Banco Central cortar juros, porque a expectativa de inflação de 2024, 2025, 2026 vai voltar para a meta. Com juros mais baixos, o Brasil vai crescer mais no curto prazo. Com o ajuste fiscal, que a dívida se estabiliza lá na frente, a gente abre um cenário de queda contínua da taxa de juros. Quer um exemplo muito bom? Governo Temer. Em 2016, o déficit primário de 2016, a valor de hoje, foi 250 bilhões de reais. Um buraco fiscal grande, 2,5% do PIB. No ano seguinte, um novo déficit, de 1,7% do PIB. No ano seguinte, 2018, novo déficit, 1,5% do PIB. Em 2019, novo déficit, 1% do PIB. Apesar de quatro anos seguidos de déficit, a taxa Selic saiu de 14,25% em maio de 2016 para 4,5% em 2019, antes da pandemia. O governo Temer, em 2018, terminou com a taxa Selic em 6,5%. A taxa de juros longa, que é a taxa DNTNB, que vence, por exemplo, em 2050, ela hoje está 6,5%, um pouquinho acima de 6,5%, o valor que estava em abril de 2016. Em abril de 2016, depois que a gente aprovou o teto no final do ano, o juro longo da NTNB começou a cair e foi em 2019 para 3% real ao ano. Ou seja, dá sinalização que você vai controlar a despesa, que o Brasil, a dívida, não vai crescer de forma exclusiva, que você abre um espaço enorme para o Banco Central reduzir juros e a gente tem um crescimento mais consistente. Agora, sem dar essa sinalização, pode trocar 30 presidentes do Banco Central, pode discutir esse meta por 10 anos, não vai melhorar. Posso fazer um pequeno parênteses que, se não me engano, eu já fiz nesse mesmo painel há algum tempo atrás. Eu acho que tem uma preocupação de qual é o plano que vai entregar essa trajetória de solvência ao longo do tempo. Mas tem uma segunda preocupação, é quão crível e qual é o grau de credibilidade que um plano de convergência de longo prazo vai ter. E tem um ponto que eu acho muito relevante. O fato de a gente ter feito essa promessa de ajuste front-loaded no governo Temer e ter dado certo, do ponto de vista dos efeitos para o mercado sobre as expectativas naquele período que a gente viveu, não significa que vai funcionar dessa vez, por um motivo muito simples. A gente não entregou o que a gente prometeu no governo Temer. Então, o processo de ajuste que durou 10 anos, foi colocado na Constituição, que duraria 10 anos, que foi colocado na Constituição, a marra mais dura que a gente tinha, foi relativizado. E mais, a gente fez uma promessa três anos atrás, ano passado, na verdade, que a gente ia ter uma meta de inflação em 2025 de 3%. E essa promessa que a gente fez em junho, a gente está refazendo, ou discutindo refazer agora, se a gente não consegue cumprir a promessa que a gente fez sobre a inflação, ou manter a promessa que a gente fez sobre a inflação para 2025, como é que a gente vai ter um plano crível de ajuste que vai durar seis anos? Eu acho que tem esses dois, é uma pergunta, eu não tenho a resposta. Claro. Mas eu acho que a gente tem que se preocupar com a viabilidade do plano e com a credibilidade na sua execução. Não, sem dúvida. Mas, olha só, quando a gente fala de um plano de convergência, sei lá, em três, quatro, cinco, seis anos, é difícil saber até que ponto seria crível ou não. Você tem pontos de controle. Então, assim, você vai ver, olha, o meu déficit esse ano é 100 bi. No próximo ano, a meta do meu déficit é 30, 40 bi. No ano seguinte, eu estou com superávit de 20 bi. Então, você tem pontos de controle que você pode acompanhar. Então, assim, olhando, o ideal é que a gente tem que chegar a um superávit de 200 bi. A gente vai chegar a isso em dois anos, três anos? Não vai. Quando a gente conseguiu fazer um ajuste fiscal dessa magnitude, três pontos do PIB, no segundo governo, Fernando Henrique Cardoso, a gente aumentou todo o tipo de imposto que existia. Aumentou a contribuição social, criou uma CPMF com alíquota de 0,38% sobre transação financeira. Só que, naquela época, a carga tributária era menor. Se a gente for fazer hoje um ajuste de três pontos do PIB de carga tributária em um ano, seria muito prejudicial. Eu confesso que eu acho que seria até pior do que melhor. Mas é possível você construir um plano gradual, mas você vai ter metas anuais. Então, assim, olha, se eu mostro uma melhora de 50 bi por ano, isso não é pouca coisa. Então, a questão toda é o seguinte, desenhe um plano e que eu posso acompanhar de forma muito clara, muito simples, que pelo menos o fiscal está melhorando, sei lá, 50 bi, 40, 60 bi por ano. Eu acho que isso muda todo o jogo. Ou se tivesse alguma marra, não cumpriu, então não pode dar o reajuste, não pode fazer alguma coisa, que aí pelo menos você tentaria voltar ali para o seu objetivo. Antes da gente passar para o cenário externo, eu só queria saber, Tiago, da sua opinião. O Banco Central falou no último comunicado que o cenário básico é ficar com a taxa parada aí no horizonte relevante, porque mantida a meta de inflação em 3%, é só nesse cenário, é só com a taxa parada que ele conseguiria entregar isso em 2024. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. E também, assim, se discute pouco, uma vez que o Banco Central criar as condições realmente para cortar os juros, para onde ele vai cortar? Porque há muita divergência. Lá atrás, o juro era oito e pouco, sete e pouco. Agora, será que vai ser dez? Como é que você está vendo essa história? Para onde iria a taxa de juros? Essa é uma pergunta bem difícil por todas essas questões que nós acabamos de discutir aqui. São incertezas fundamentais sobre as condições que permitirão o início do processo de corte e quão profundo vai ser esse corte. Então, a gente tem incerteza sobre o framework fiscal, a gente tem incerteza sobre a meta e, ao definir a meta, qual será o impacto sobre as novas expectativas, se elas irão, como o Loi descreveu também, existem bons motivos para a gente acreditar que, se a gente mudar a meta, as expectativas iriam para além da nova meta, o que tornaria o problema de desancoragem permanente. Alterar a meta pode não ser a solução para a desancoragem. Teria até o risco de alta de juros. É uma possibilidade. É concebível que você mude a meta, a desancoragem seja tão profunda que você se veja com uma taxa de juros real, dada a sua taxa de juros nominal, muito menos restritiva que você gostaria para atingir a nova meta de inflação. E você acabaria tendo que subir os juros. Então, mas desconsiderando esses cenários onde você teria uma maior, mantendo a meta e considerando os efeitos normais de política monetária, é o que a gente tem nas projeções do Banco Central. Então, a gente vai ter aí um longo período de juros parado para atingir a meta, voltar numa trajetória de inflação, a meta no horizonte relevante. Lembrando que o modelo de inflação nos últimos anos, esse modelo dessas projeções, ele tem errado para baixo, ele tem subestimado a inflação de fato. As nossas projeções internas sugerem que esse número até é um número otimista, dado esses juros parados. Então, existem riscos ainda que a inflação seja ainda maior do que no projetado pelo Banco Central, mantendo esse juros parado por um período longo. A grande questão, e aí as incertezas podem ter um papel favorável, é que as certezas podem se realizar para o lado positivo. Então, na descrição que o Mansu deu, onde a gente estabelece um framework fiscal que garanta a solvência e ao mesmo tempo é crível, a gente poderia ter uma reversão nesse processo de desancoragem que facilitaria a convergência da inflação para a meta, que faria com que as projeções do Banco Central no horizonte relevante ficariam mais baixas e permitiria um aumento de juros, desculpe, um corte de juros mais cedo. A questão é o timing. Como é que a gente consegue dirimir todas essas incertezas a ponto de observar essa melhora nos fundamentos? Não está claro. O ministro hoje até adiantou um pouco que a gente vai ter uma proposta do novo arcabouço fiscal em março, o que é positivo. Mas se ele vai ser indicado em março, eu não sei quando seria aprovado. A discussão sobre qual vai ser a meta de inflação nos diferentes anos, a gente não vai ser amanhã, aparentemente. Ficou para quando, a gente não sabe. Mas a gente sabe que essa discussão não morreu. Não é que não vai ser amanhã e não vai ser nunca mais. Ela não vai ser amanhã e pode ser algum dia. Então, essa incerteza permanece e os efeitos sobre as expectativas de inflação e sobre as projeções do Banco Central permanecem também. Então, não respondi a sua pergunta com muita clareza. Mas a segunda parte. Na segunda parte, a gente tem a taxa de até onde vai, quando o corte começar, que a gente não sabe para onde vai, até onde esse corte poderia ir. Aqui, também a incerteza é enorme, porque a gente depende de dois componentes. Um, qual vai ser a nossa inflação de longo prazo, que se tudo der certo vai ser a meta, a gente não sabe qual é a meta. E da taxa de juros neutra de longo prazo do Brasil, que aqui a gente é algo difícil de estimar, sempre foi difícil. E, de novo, depende de incertezas fiscais, depende do funcionamento do mercado de capitais e vai depender de quanto a gente vai ter de volta de uso dos bancos públicos em crédito direcionado, que seriam menos sensíveis à taxa de política monetária. A gente sabe que tem algo em discussão sobre revisões de TLP. A gente não sabe como vai ser essa revisão. Não sabe se ela vai continuar, de alguma forma, dependente das taxas de mercado. E não sabe o tamanho do mercado de capitais que essa política parafiscal vai ocupar. Tudo isso é fundamental para saber qual é a potência de política monetária e qual é a taxa neutra de longo prazo. Então, assim, um best case scenario é ter uma meta em torno de 3 e uma taxa de juros neutra em torno de 4. Então, a gente tem aqui um piso para a taxa de juros nominal de 7, mas, considerando todos os riscos que a gente tem aqui, a gente deveria estar jogando para cima. Então, assim, no fundo, você falou muito sobre a história, por exemplo, do fiscal, uma história que, eventualmente, poderia mudar essa desencoragem, eventualmente, reancorar. Isso facilitaria o trabalho do Banco Central para se encaminhar para o corte de juros. No fundo, é como reancorar essas expectativas, muito mais essa discussão. Loi, antes de perguntar para você sobre o cenário externo, eu queria uma última pergunta para o Mansueta em relação ao crescimento econômico. Um outro debate que está muito forte é em relação ao quanto o Brasil vai crescer, que é sempre difícil. Eu sempre falo, nesse início de ano, provavelmente, vai ter muita surpresa até o que a gente vai acontecer ao longo do ano. No ano passado, se projetava um crescimento de zero e o crescimento foi três, de maneira geral, consensual. Então, para esse ano, a gente vê alguma desaceleração no mercado de trabalho formal, queda das confianças. No entanto, a massa de salário é ainda muito forte, o que pode explicar ainda um consumo com um crescimento mais persistente. Eu queria saber a sua opinião sobre o crescimento esse ano de 2023. Então, a expectativa de crescimento da gente para esse ano não mudou muito desde o final do ano passado, porque esse ano a gente vai crescer menos que a política monetária funcionando. Você aumenta juros, tem uma taxa maior, você cresce menos, mas a inflação converge para a meta e depois você corta juros e volta a crescer, enfim, de forma mais consistente. Dito isso, a gente espera um crescimento em torno de 1%. Esse ano, muito puxado por agricultura, o setor de serviço está vindo mais forte do que a gente imaginava, possivelmente refletindo essa questão de salário. Aqueles segmentos como indústria e comércio, que dependem muito de crédito, vão dar uma desacelerada boa, como a gente já viu no último trimestre do ano passado, o efeito de juros machuca o crédito, tem um aumento de inadimplência, então é normal. Mas, olha só, com a taxa de juros tão alta, crescer 1% não é ruim. O que me incomoda é o seguinte, é que há poucos meses atrás a gente estava discutindo quando o Banco Central começaria a cortar juros, porque a inflação em 2024, 2025 e 2026 estava na meta e essa inflação de 2024, 2025 e 2026 começou a se afastar da meta e não tem nada a ver com o Banco Central, tem a ver com a falta de sinalização clara de como nós, como sociedade, conseguiremos controlar a dívida pública, porque a dívida vai para uma trajetória exclusiva ou não. mercado, mercados emergentes têm um nível de endividamento muito abaixo de países ricos, é assim, então a gente não consegue carregar uma dívida tão elevada, tão alta como o país rico. Então, Stephanie, assim, perspectiva de crescimento 1%, com juros altos, se a gente dá sinalizações adequadas, se a gente mostra de uma forma muito clara que haverá responsabilidade fiscal compatível com esse desejo do governo de política social mais ativa, possivelmente, a gente e fizer um plano fiscal crível, a gente vai para um próximo ano que pode crescer dois, mas hoje a nossa perspectiva de crescimento nesse ano e no próximo ano é baixa, é em torno de 1%. Pode mudar? Pode. Mostra um plano fiscal crível e faz algum tipo de reforma com a tributária que foi prometida, aí você muda o cenário, mas hoje a gente tem o risco de ter dois anos de juros altos e crescimento baixo, mas 2024 para mim está aberto. O ministro falou hoje que até março, daqui a um mês e meio, a gente vai saber qual é a proposta de reforma tributária e a proposta de plano fiscal. Isso pode mudar, enfim, o cenário para 2024. Agora, não vamos colocar a culpa em Banco Central, não vamos colocar a culpa em Banco Central, porque Banco Central não é quem decide o aumento de gasto público, não é quem decide carga tributária. Essa decisão a gente toma no Congresso, se a gente não tomar a decisão correta, não vai melhorar. Obrigada. Loi, eu queria saber a sua opinião sobre a economia americana. Se a gente olhar, o mercado de trabalho está superaquecido, a economia, agora a gente se discute eventualmente que não vai ter uma desaceração muito forte, é o no landing. E aí eu queria saber, do ponto de vista do Banco Central americano, ele tem duas alternativas. A alternativa é de subir mais do que o que se precifica e, eventualmente, para além de 5,5% a taxa de juros. Ele também tem a alternativa de manter a taxa de juros parada, eventualmente um pouco abaixo dos 5,5%, mas manter por mais tempo. Na sua avaliação, qual seria a melhor alternativa para o Fed para responder a essa resiliência da economia americana e da inflação? Vamos lá, Stefano. Deixa eu só dar um passo atrás. Porque o mero fato de que, quando você introduz o tema do cenário internacional, você logo me pergunte sobre as perspectivas para a política monetária nos Estados Unidos, é uma coisa muito lisonjeira, não é isso? para a especialidade profissional que eu escolhi na vida e o Tiago escolheu na vida. Porque, num mundo em que tem guerra na Ucrânia, tensão geopolítica entre Estados Unidos e China, e ninguém sabe o que vai acontecer com a reabertura na China, e, bom, e aí os assuntos, tensões sociais explodindo na Europa, em vários países, inclusive mostrando que essa história de vamos viver com a inflaçãozinha aqui não é tão simples quanto parece, que, no meio disso tudo, de fato seja, não é somente a sua preferência, eu acho que estamos todos prestando uma enorme atenção, a despeito de todos esses outros elementos, às perspectivas para a política monetária americana. Então, parece que política monetária importa para alguma coisa. Sobre a pergunta em si, eu acho que o mercado, ele revelou, mais uma vez, como o fez em muitas outras circunstâncias, muitos outros momentos, em muitos outros lugares, que ele gosta mesmo é de juros baixos, não é isso? Então, qualquer argumento que seja possível para concluir que o juro vai ser baixo, ou não tão alto, ou mais baixo, ou seja lá o que for, o mercado abraça com um afã enorme. Então, o que foi o argumento no começo para chegar a essa conclusão? Era, não, a gente sobe o juro um pouquinho e vai ser super eficaz e vai resolver o problema da inflação dos Estados Unidos. Aí depois, talvez a gente tenha que subir o juro mais um pouquinho, mas só mais um pouquinho, porque vai resolver com muito pouco sacrifício de atividade. Não vai precisar de um monte de sacrifício de atividade. Aí o tempo foi passando e essas, vamos dizer assim, teses foram perdendo popularidade diante da constatação de que não estava sendo tão fácil assim, ou pelo menos não estava parecendo que fosse ser tão fácil assim, e que o FED estava continuando a apertar e dizer que ia continuar apertando. Agora, a tese passou a ser, não, de fato não vai ser fácil não, a inflação está alta, ela pode até cair um pouco, mas ela não caiu tanto que seria compatível com a convergência da inflação para as metas que eles têm. Mas o FED não vai, o FED não é maluco, imagina, você vai ficar insistindo em fazer política monetária para levar a inflação de volta para a meta? Não sei qual, aí tem uma lista de argumentos de porquê que inflação mais alta seria natural durante mais tempo e que, portanto, nessas circunstâncias, o FED deveria ficar na dele e não ficar contraindo a economia, produzindo recessão, ou seja lá o que for. Eu, talvez, possa ser taxado de ingênuo ou, sei lá, antiquado, mas eu acho que o FED está lá para fazer, cumprir a missão que ele tem, que é levar a inflação para os patamares usuais, para as metas. Isso não quer dizer que ele vai fazer isso na doida, não é? Como o Tiago mencionou, eles não são inflation matters, não é? Aliás, eu olho em volta, eu não sei qual é o Banco Central que, de fato, é inflation matters. Todos os bancos centrais, mas não, nós vamos fazer a coisa no sapatinho, a gente faz assim a coisa devagar, com gentileza. Eu acho que é o caso deles também, mas eu acho que a tese de que eles não insistirão e simplesmente tolerarão a inflação perenemente maior, até, quem sabe, declarando uma meta de inflação maior, eu não estou convencido disso. Então, a minha expectativa é de que, se a gente está constatando que os dados estão dizendo que o mercado de trabalho americano está forte e que, com o mercado de trabalho americano forte, a inflação não vai cair assim tão fácil, não é? Lamento a conclusão que eu chego, talvez, naquele, na postura de ingenuidade ou anacronismo, é de que o juro vai ter que subir mais, vai ter que apertar mais para isso. Eu não acho que dê para resolver simplesmente com, não, vamos deixar o juro em um patamar que ainda parece insuficiente aos olhos de quase todo mundo, mas a gente deixa no patamar insuficiente durante muito tempo. No patamar insuficiente, não adianta você deixar por tempo nenhum que você estenda. Então, a minha perspectiva é de elevação adicional de juros. Talvez não tão rápido, não num passo tão rápido, talvez não com tanta constância, vamos dizer assim, de atuar reunião atrás de reunião. Mas, se a conclusão, no final das contas, que os dados nos sugerirem foi de que ficou mais difícil, lamento, tem que trabalhar mais. Resposta simples, não é? Tiago, eu queria saber a sua opinião sobre, olha, o Banco Central nos Estados Unidos talvez tenha que fazer mais, o que normalmente seria consistente com o dólar voltando a se fortalecer. No entanto, a gente está observando que isso tem acontecido em diversos países. A gente viu o salário na Inglaterra subindo mais, outros bancos centrais também surpreendendo, no México, na Austrália, o que fica um pouco mais difícil para o dólar. Eu queria saber, assim, qual é a sua avaliação daqui para frente? Uma pergunta super difícil, mas será que agora, como todos, de certa maneira, estão encontrando o mesmo problema, talvez a gente não vai observar uma aceleração, etc., do dólar, como a gente observou no passado? Então, vamos lá. É uma pergunta difícil. Eu acho que tem dois componentes aqui. Se a gente aprender, acho que uma maneira de dizer, colocar diferente do que o Loyo falou, assim, o cenário de soft landing, primeiro, o cenário de no landing, não vai dar para fazer. Se você não land, a gente vai continuar voando e não dá. Então, a gente vai, a política monetária, em alguma hora, vai bater. A dúvida é, o que a gente já fez, ou o que a gente vai fazer em torno de 5 ou 5,25 de juros, é suficiente ou não? Então, se a gente tiver uma taxa de juros aqui, nesses níveis, um pouquinho acima de 2 no curto prazo, é suficiente para gerar o processo de desinflação ou não? O que a gente está aprendendo é que a gente passou dois, três meses achando que era mais que o suficiente, porque os números de inflação vieram um pouquinho mais baixos, a gente teve uns dados de atividade um pouquinho mais baixos, mercado de trabalho não, mas também, quando você olhava, algumas médias estavam caindo, alguns leads do payroll estavam um pouquinho mais suaves, então, teve uma onda soft landing. O que a gente está aprendendo desde o payroll, pouquíssimos dias atrás, é que, olha, talvez seja muito mais difícil, não é tão fácil, não dá para ter um soft landing, que seria uma coisa também sem precedentes históricos, que seria uma desinflação sem nenhum ajuste irrelevante de atividade, nem de mercado de trabalho, seria uma coisa nova que a gente teria que especular quais seriam os canais de política monetária que teriam feito essa desinflação mágica. Era difícil acreditar nesse caso, ex-ante, na margem, ficou mais difícil também, frente aos dados. Então, eu esqueci da sua pergunta, na verdade, me empolguei tanto aqui. Minha pergunta, na verdade, era sobre o dólar, como vários bancos centrais estão ficando mais rock. Então, perfeito, aprender que a gente vai precisar de um ajuste maior de política monetária americana ou mais prolongado é, essencialmente, risk-off. Então, é um cenário de crescimento global pior. Isso é um canal que, por si só, mesmo mantendo a política monetária relativa entre países, de dólar forte. Então, nesse sentido, o que a gente tem visto nos últimos dias, nas moedas de emergentes e do fortalecimento do dólar em geral, faz todo sentido. Eu acho que o que a gente não vai ter é aquele componente adicional que a gente teve no ano passado, onde você estava abrindo um gap cada vez maior no nível de aperto de política monetária dos Estados Unidos frente às outras economias. E a gente viu isso com a mudança de postura do ICB, do Bank of England. Acho que foi comentado hoje, no painel de manhã, sobre como o BOJ, como é inevitável que o BOJ revise os seus instrumentos de política monetária para um lado mais taito. Acho que isso é claríssimo. Então, esse segundo componente que estava presente lá não vai estar mais. Então, é natural que se espere um movimento bem mais contido na direção do dólar forte. É isso. Desculpe. Imagina. Acho que, para encerrar, Mansueto, eu queria saber a sua opinião. A gente começou o ano com um cenário que era super otimista, super favorável, um cenário externo super favorável para o Brasil. Era a China com a reabertura, podendo impactar preço de commodities, o Fed que estava terminando o ciclo de aperto monetário. E a gente está no início do ano ainda e o cenário parece ter mudado. Como é que você está vendo esse impacto para o Brasil? Só para a gente terminar aqui. Então, primeiro que a incerteza de crescimento mundial, de produto monetário, hoje é maior por esse efeito que a gente comentou agora dos Estados Unidos. Mas tem um ponto positivo, é que todo mundo está, enfim, apostando que a China vai ter um crescimento entre 5% e 6%, significa um cenário de preço de commodities maior. Logo, para um país que 77% de exportação são commodities, a gente é beneficiado. Dito isso, a gente está num momento, desde o ano passado, que o estrangeiro, o investidor estrangeiro está muito otimista com o Brasil. Tanto investidor de renda variável, quanto também um pouco investidor de longo prazo em alguns setores muito específicos, como, por exemplo, a energia renovável, um pouquinho aí também qualquer investidor na área de commodities. Mas a gente está hoje num mundo que o investidor local está aqui, o investidor estrangeiro está aqui. Em algum momento, esses dois mundos vão se encontrar. Então, o que a gente tem observado nas últimas semanas é que o fluxo de ingresso também, de renda variável de investidor estrangeiro já está diminuindo, está menor, continua entrando, mas menor. O investidor de longo prazo, um fundo que queria aportar no Brasil 1 bilhão e meio, 2 bilhões de reais para fazer um investimento de 10, 15 anos, ele está começando a ficar reticente, ele está pedindo para esperar mais. A gente está começando o ano que a gente esperava, por exemplo, reabertura de janela de IPO, ainda não veio. O mercado de dívida privada, dívida com emissão de debênture, também fechou um pouquinho em decorrência de, enfim, de alguns efeitos de curto prazo, desse ciclo, dessa curva de juros muito alta. Então, assim, o mundo está querendo acreditar no Brasil, mas eu acho que a gente não está conseguindo, internamente, dar a mensagem adequada com a clareza, pode até conseguir dar daqui a um mês, daqui a dois meses, como o ministro falou, mas nesse momento a gente olha para frente, tem um cenário de incerteza tão grande que foi agravado por uma discussão prematura dessa questão de mudança de meta e uma discussão desnecessária em relação à autonomia do Banco Central. A autonomia do Banco Central foi uma das grandes conquistas que eu acho, enfim, que a gente teve no Brasil nos últimos anos, junto com algumas outras reformas. Então, Stephanie, olha só, se a gente der os sinais adequados, concretos, eu acho que a gente vai ter um maior otimismo que vai dar respaldo a como o mundo está olhando para o Brasil, que vai ser beneficiado dessa reabertura da China, apesar do cenário de mercado mundial mais incerto. Mas se a gente não der o sinal adequado, novamente, não esperem milagre. Bom, queria agradecer o Mansueto, Eduardo Loi e Thiago Berriel e a presença de todos. Obrigada. Estamos chegando ao final da CEO Conference Brasil 2023. Agradeço muito a todas as vocês que estão aqui presencial e as mais de 50 mil pessoas que nos acompanharam online. A partir de amanhã, todos os painéis que foram exibidos nesses últimos dias estarão no canal do YouTube do BTG Pactual. Obrigada. Obrigada. Obrigada.